A seleção agriana de máster vem se preparando para enfrentar o Flamengo nesta quinta-feira no estádio Arena da Floresta e realizou ontem tarde, no Campo B da Federação, o seu treino de apronto para definir a equipe que vai a campo nesta quinta. O time será formado por ex-atletas e empresários que ajudaram na cota da equipe carioca. No treino coletivo desta quinta-feira, bons nomes do nosso futebol estavam em campo. Carlinhos Bonamigo, Mariceldo, Siqueira, Jorge Jacaré e outros que irão fazer parte do evento. Representando a classe empresarial que está apoiando o espetáculo, o ex-atleta e agora empresário Acrevenos fala da oportunidade de enfrentar os seus ídolos. É um prazer imenso, o convite foi feito pelo nosso amigo Shoa. Estou brincando aqui com grandes craques do passado. E também nesta quinta a gente vai estar brincando com as pessoas que foram meus ídolos nos anos 80. Adílio, Andrade, que pena que o Galinho não vem. Mas a gente está participando desta festa, na realidade é mais uma confraternização com os amigos. O jogador Carlinhos Bonamigo, que brilhou nos grandes clubes do nosso futebol, será um dos integrantes desta equipe. Carlinhos adiantou que vai buscar fazer o melhor e tentar mostrar ao público que comparecer no estádio Arena da Floresta é um bom futebol, mesmo sabendo que as condições são outras. O Flamengo sempre foi uma grande equipe, principalmente aquela equipe do Zico, com Tita, Adílio. Aquilo é muito massa, então a gente treina de acordo com o que nós vamos jogar, porque a gente sabe que é um time que tem uma aposta de bola muito grande, são habilidosos e eles vivem do fator de jogar quase todos os finais de semana. E a gente não, a gente para até de um ano para voltar em três dias para fazer uma partida. Mas vamos fazer o possível para enfrentar essa grande equipe. O jogo começa às 19h desta quinta-feira no estádio Arena da Floresta. Os ingressos já estão à venda nas lojas dos supermercados Araújo, ao preço de R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia. Segundo o coordenador Ushua Cavalcante, o jogo promete ser um verdadeiro espetáculo, com a presença dos grandes craques do Flamengo, campeão de 81. Espero que toda a galera rubro-negra se destaque para o Arena da Floresta, para prestigiar o time do Flamengo. E essa seleção vai dar trabalho? Nós estamos trabalhando, estamos trabalhando e ninguém é morredor, e vamos esperar os homens aí. Estamos trabalhando aí e esse trabalho tem resultado.